Este programa é livre para todos os públicos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Pedir-vos será dado, procurai e achareis, Batei, e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, Quem procura, encontra, E a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra, Quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra, quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, Sabeis dar coisas boas a vossos filhos? Quanto mais vosso Pai que está nos céus, Dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, Fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos cantar o refrão do Salmo, sentando. Naquele dia em que gritei, Vós me escutastes, ó Senhor. Cante junto. Naquele dia em que gritei, Vós me escutastes, ó Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs. Um dos pés da quaresma é a oração. O jejum, a caridade e a oração. E hoje o Senhor nos convida A fazermos uma pequena avaliação. Como rezamos? Um dos critérios primeiros Para que nós possamos rezar É algo que para nós não é fácil de assumir. Nós ouvimos na primeira leitura A oração de Esther E na oração de Esther Ela vai falar Vem em meu socorro Pois estou só E não tenho outro defensor Fora de ti Vem em meu socorro Porque eu estou só Quando Esther pede isso Ela está dizendo Não somente socorro Mas vem em meu consolo O que é Qual é a tradução da palavra Consolo É o companheiro De quem está só O primeiro critério Para nós rezarmos É sabermos que Não estamos sozinhos Mesmo que eu não tenha Os sentidos Mesmo que eu não sinta A Deus Ele está comigo Mesmo que eu não tenha As respostas Ele está comigo Mesmo que eu não tenha Nem mesmo O que eu estou pedindo Ele está comigo Consolo Consolos É o companheiro De quem está só E Deus é este Consolador A oração de Esther É assim Vem em meu socorro Pois estou só E não tenho Outro defensor Fora de ti Porém Tem algo Que nós não aceitamos Para que Deus Nos console Ele precisa Nos desolar Deixa eu te explicar O que significa isso Se consolo É o companheiro De quem está só Desolar-se É ficar Só Então para que Deus Ocupe O primeiro lugar E este é o critério O critério Para que nós Possamos Chegar a Deus É este o critério Está Só Vazio Para para pensar Um pouquinho O que nos leva A oração São as nossas Intenções Muitas vezes Muitas vezes Não é o desejo De se encontrar Com Deus Por isso que Esther Se sente sozinha Porque sim Ela vem com uma Verdadeira profissão De fé Ela diz Eu sei quem é o Senhor Meus antepassados Já me disseram Quem é o Senhor Mas olha para mim Eu estou sozinho Veja Eu vou ficar De frente Com o leão E tá 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 A intenção Primeira de Esther É o que ela Pode receber Mas Ela diz o que Nós precisamos Saber O consolo Virá Mas para que ele Venha O próprio Deus Deus Deixa eu te dizer O próprio Deus Nos levará Ao A desolação Para que ele Seja O nosso Senhor Ele precisa Tirar os Senhores Que estão Dentro de nós Para que ele Nos dê as Armas Ele precisa Tirar as Armas Que estão Dentro de nós Para que ele Seja o Centro Ele precisa Tirar tudo Aquilo que Está no Centro Da nossa Existência Para que ele Seja companheiro Ele precisa Tirar tudo Aquilo que É companheiro Para que ele Possa ser Aquele que Nós Confiamos Ele precisa Tirar Tudo aquilo Que nós Confiamos Só que Entre essa Desolação E o Consolo Entre A desolação E a Consolação Existe Um tempo De Aridez De medo De Traumas De Várias E várias E várias E várias Situações Porque nós Estamos Sozinhos É como Se nós Andássemos Nus Num deserto A sensação Da desolação É essa Mas deixa Eu te dizer Para que Venha o Consolo Como Nós vamos Ouvir Amanhã E depois No consolo De Esté Para que Venha o Consolo É preciso Que nós Estejamos Dessa Maneira Nus No Deserto E Muitos Ou a Grande Maioria Não Entendendo Isso Foge Vai para Outros lugares Vai para Outras Situações Procura Outras Igrejas Se apega A padres Se apega A fala Disso Daquilo Se apega Gurus Se apega A um Número Imenso De coisas Porque Para que Venha o Consolo É preciso Que passemos Pela Desolação E nós Não queremos E aí nós vamos dizer Que Deus se esqueceu De nós Que Deus Não Olha somente Para aqueles Que estão Fora Só faz Para aquele Para aquela Eu sou um Coitadinho Coitadinho De mim Não Você está Passando Pela via De purificação Se você Se você vê Que as coisas Estão Se esvaindo Você está Passando Pela via De purificação Para Desolando-se Vir A consolação De Deus Isso nós Não aguentamos Isso nós Não entendemos Isso nós Não queremos Aí eu vou Procurar Isso Procurar Aquilo Como eu disse Mas olha O que a Esther Diz Venha em meu Socorro Porque não Tenho Outro Defensor Fora de ti É preciso Que nós Cheguemos A este Ponto Mas quantos Quantas Coisas Nós fazemos Quantos Nós recorremos A quantos Nós recorremos A quantas Situações Nós recorremos Quando Deus está Trabalhando Em nós A desolação E deixa eu dizer Mais uma vez A desolação Não é fácil De ser vivida Por isso Que nós Damos no pé Aí é muito Mais fácil Procurar Cerco de Jericó É campanha De oração É isso Aquilo Aquilo Outra Porque nós Queremos as coisas Rápidas Mas para que Venha o consolo E eu estou dizendo O consolo Virá Ele é o Consolador É o companheiro De quem está só O consolo Virá Mas não no nosso Tempo No tempo de Deus E por que Que está demorando Tanto Porque nós Vamos fugindo Procurando Consolo Em outros lugares Em outras coisas Em outras pessoas Então meu irmão Minha irmã Entenda uma coisa Deus é o Consolador Veja que ele mesmo Chama o Espírito Santo O Consolador O companheiro Daquele que está só Mas para que isso Aconteça Ele precisa Nos desolar Ele precisa Nos esvaziar E esvaziar Mesmo Dos nossos Ídolos Das nossas Seguranças Dos nossos Refúgios Dos nossos QGs Ele precisa Nos desolar De tudo isso Quando ele consegue Aí vem o consolo É um processo Natural De Deus Porque não tem Como nós Colocarmos Deus Em primeiro lugar E tendo Outro Ou outra Coisa Seja lá o que for Dividindo espaço Com Deus Aqui eu estou falando De algo muito sério Em que O próprio Senhor Está nos chamando Hoje a dar um passo Na maturidade Da nossa espiritualidade Por isso que nós vemos A grande maioria Dos santos A grande maioria Não Todos os santos Que viveram As suas noites escuras Que viveram As suas noites De se sentir-se sozinho De se sentir-se abandonado De não sentir Nem mesmo Deus Deus é o consolo É o companheiro De quem está só Como Esther grita Mas para que isso Aconteça Você Precisa Tirar Tudo Que está Ocupando O lugar De Deus E isso não é Um processo fácil Basta nós Percebermos Eu tenho falado Muito Porque a liturgia Tem nos levado A isso Eu estou aqui Por que essa noite Eu estou aqui Por quem Essa noite Você veio Rezar por quem Você veio Em busca do que Por que Quando nós Somos consolados Quando Passando pela desolação E você vai entender Muito bem Procura no dicionário O que significa Desolação Não ter Nada Nem Ninguém Dez Olhos Você está Sozinho Mas não é um Sozinho Passivo É um Sozinho Ativo É você Estar Esvaziado Isso Não é fácil O seu guru Pode ser o seu filho Pode ser o seu marido Pode ser o seu patrão Pode ser a sua esposa Pode ser o seu dinheiro Pode ser o seu cargo Pode ser a sua profissão Pode ser sei lá o que Eu estou falando Para mim também Ah se Deus nos desse O sentimento Do consolo Verdadeiro Nós Iríamos ser os primeiros A buscar A desolação Porque se Ele nos desse Sem nos desolar O consolo Nós mesmo seríamos Os primeiros A buscar A desolação Mas não é a pedagogia De Deus A pedagogia de Deus É eu preciso Desolar-te Para te consolar Eu preciso Que você tire tudo E se apresente nu Diante de mim Para que eu me coloque Com você Na sua caminhada da vida Porque uma vez consolados Ah é o que nós ouvimos no Evangelho Por que a gente não entende O pedi e recebereis Eu peço, 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 peço E Deus não atende Porque somente Quando eu estou Consolado por Deus Ele vai colocar Na minha boca As palavras certas Só quando eu sou Consolado por Deus Ele vai colocar Na minha boca As palavras certas Por que? Porque nós não sabemos O que pedir Nem como pedir Vai dizer São Paulo Na carta aos romanos Aí São Paulo Continua É o próprio Espírito Que ora em nós Com gemidos Inefáveis Mas esse Espírito Que ora em nós Com gemidos Inefáveis É o Consolador Eu vou pedir e receber Quando eu for Consolado por Deus Porque Consolado por Deus Ele me dará as palavras As palavras acertadas Consolados por Deus O meu coração Terão os sentimentos De Jesus Por isso que termina o Evangelho Ele dizendo O que quereis Vou pegar Tudo quanto quereis Que os outros vos façam Façam também a eles Nisso consiste A lei E os profetas Nós queremos tudo Minha gente E eu estou falando nós Porque eu também quero Mas como é bom Nós nos colocarmos No lugar do outro Antes de ser Antes de Querer que o outro Faça algo para nós Consolado Por Deus Consolada você Mulher por Deus Você vai deixar Crescer no teu coração Os sentimentos de Jesus Ao ponto de você Viver o que Jesus Está pedindo Faça ao outro O que você quer Que ele faça a você Faça primeiro Fácil? Não Numa sociedade Numa geração Do imediatismo Basta clicar Eu chamo um táxi Basta clicar Chega comida na minha casa Basta clicar Chega aquela blusinha Você mulher Na sua casa Basta clicar Vai chegar tinta Para o seu cabelo Basta clicar Chega rapidinho E quando atrasa Ave Maria Vamos pedir uma pizza Vamos pedir Calma Não vamos pedir uma pizza É um exemplo Vamos pedir uma pizza Se o entregador Demora 15 minutos Já ligo na pizzaria Eu já pedi há 15 minutos Espera aí Estou colocando lenha na fogueira ainda O forno está frio Acabou de abrir A nossa geração É a geração Do imediatismo E por ser a geração Do imediatismo Como é difícil Ter os sentimentos De Jesus Porque O que ele nos pede No final do evangelho Só um verdadeiro Consolado Por Deus Vai conseguir viver Mas para que eu seja consolado Não se perca Na linha de raciocínio Para que eu seja Consolado por Deus Eu preciso antes de tudo Ser Desolado Por Deus Mais uma vez Consolado As palavras Serão certas No meu coração Estarão os sentimentos Certos E se as palavras São certas Se o coração é certo As minhas ações Serão certas Somente Alguém Consolado Por Deus Será capaz Será capaz De realmente Seguir Os passos De Jesus Todos nós Estamos aqui E nos dizemos Cristãos Não sei se o IBGE Passou na sua casa Já passou por vários lugares Graças a Deus Temos aí Um monte De De países De lugares Que já passaram Mas alguns Ainda não passaram Mas na hora Que te perguntaram Qual que é a tua religião Qual você respondeu Mas não basta ser somente Católico Cristão De IBGE E para que sejamos E para que sejamos católicos De verdade Porque católico É aquele que segue O Cristo Para que sejamos Cristão De verdade De verdade Só vamos Conseguir Quando Desolados Por ele Formos Consolados Por ele Preste atenção A liturgia A liturgia que se segue Tem sempre a cabeça O evangelho Do domingo Tudo que nós vivemos Durante essa semana Como os evangelhos Dessa primeira semana Da quaresma Tem tudo a ver Com o evangelho Do domingo Que é o evangelho Das tentações Só que o evangelho Do domingo Diz O espírito Com E maiúsculo Levou Jesus Para o deserto Para Ser Tentado Olha que loucura Isso Eu disse Numa das missas Que eu celebrei Parece contraditório Como é que o espírito E o espírito Com E maiúsculo Não é o espírito Baixou o espírito Em você Não É o espírito santo O espírito santo Conduz Jesus Ao deserto Mas com uma Razão Para Ser Tentado Sabe por quê? Porque se eu não for Para o combate Eu já perdi a guerra Parece contraditório O espírito Conduz Jesus E conduz Eu e você Para o deserto O deserto É o nosso coração O deserto É o campo de batalha Do nosso coração Para quê? Para que lá no deserto Nós sejamos Desolados E uma vez Desolados Sejamos Consolados Então não Tenha medo De admitir Essa Verdade É o próprio Deus Que vai te Colocar No campo De batalha Da sua vida Mas é lá Que a escolha Vai ser sua De que lado Você vai Lutar Fugindo da desolação Deus não quer o sofrimento Mas ele usa deles Se não fosse assim Ele não teria dito No evangelho de sexta-feira Quem quiser seguir-me Tome a sua cruz Ele não quer Que nós carreguemos a cruz Mas Seguindo-o É necessário Carregar a cruz Seguindo-o É necessário Passar Pela desolação E fundo Na desolação Sozinho Nú Para que o consolo Venha Do alto E quando o consolo Vem Aí sim Pedi E recebereis Batei E a porta Vos será aberta Procurai E achareis Porque a gente Já quer o fim Mas a gente Não entende Que para que Cheguemos A este fim É necessário Trilhar um percurso Rapaz Eu tenho rezado Tanto Você tem se desolado? Você tem permitido A desolação De Deus? Porque Que adianta? As teologias Que muitas vezes A gente escuta Por aí Teologias Não católicas E eu nem sei Que Teo Significa Deus Eu nem sei Que Deus Cultua Certas teologias Por aí Que vão fazendo Com que o cristianismo Seja assistencialismo Que vão fazendo Com que o cristianismo Se torne Uma coisa muito fácil Muito rápida E nós vamos E nós vamos entrando 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 Nisso Preste atenção Se você veio Pela dor Seja ela qual for Permaneça por amor Senão você não vai ficar Se o que te trouxe A Deus Foi a dor Da perda Da doença Da separação Ou sei lá o que Se questione Se o que está te fazendo Permanecer É o amor Porque a dor passa Mas o amor não A dor passa E aí se passar É a mesma coisa De você tirar um sapato Quando ele está apertado A gente se sente Até livre Eu fico imaginando A Noiva Eu celebro Casamento Aliás assisto Casamento Porque quem celebra São os noivos E eu fico imaginando O trabalho De colocar Aquele vestido Na noiva Já dá um trabalho Entrar no carro Se diz Eu fui Eu celebrei Um casamento Assisti um casamento Em que Para que a noiva Entrasse no carro Já foi uma complicação Porque era um vestido Tão coisa Mas eu não quis Perguntar não Mas Olhando De Rápido assim Devia ter pelo menos Uns 60 botõezinhos Eu fico Não Não para Para consumar O casamento Para de ser Para de ser Promiscuo Mas eu fico imaginando Quando ela chega lá No ambiente Quando ela vai tirando Ela vai fazer assim Não é? Aquelas mulheres De antigamente Que tinham que usar O corpete Ou você Às vezes usa E homem também usa Para esconder a barriga Aí Anda assim Aí quando tira Aquela cinta É bem assim? É Não queira soltar O seu corpete Porque é primeiro Necessário Que você passa Passe Pela Desolação Para aí sim Chegar a consolação Não Não busque O que você está pedindo Busque Aquele Ao qual Você está pedindo Porque ele sim É o consolador Não é a felicidade Na tua casa Que te consola Não é a Sanação Daquela dívida Que te consola Não é a cura Que te consola Não é a libertação Que te consola Não Quem te consola É o Consolador É Deus Mas para que isso Aconteça Ele precisa Te desolar Vamos ficar em pé Fecha um pouquinho Seus olhos Deus Sabe Da sua vida E das suas lutas E hoje Neste dia 2 de março De 2023 Ele quer Te consolar Ele quer Ser o seu Companheiro Na solidão Da sua vida Quem é que tem sido Seu companheiro Nas fugas Dos seus problemas Para onde Para quem Você tem fugido No seu estresse Nos seus medos Nas suas Preocupações Nas suas Inquietações Olha o que Esther viveu Na primeira leitura E o que Jesus mesmo Nos disse No evangelho É real Pedi e recebereis Batei E a porta Vos será aberta Procurai E achareis Sim É ele Dizendo isso E ele É a verdade Mas para que Cheguemos nisso A desolação Precisa Acontecer E a desolação Não significa Que Deus Te esqueceu A desolação Não significa Que ele Não está Te ouvindo A desolação Não significa Que ele Não está Fazendo Nada por você A desolação Significa Itinerário De purificação Se você quer ser Consolado Meu irmão Meu irmão Deixe no chão Dessa igreja Coisas Pessoas Pessoas Mudar o seu Ânimo Quem tem sido Estes Ou o que tem sido Estes E lembre-se Como cantamos No salmo Naquele dia Em que gritei Em que gritei Vós Vós me escutaste Ó Senhor Lembre-se Quando você estiver Desolado De verdade Vazio Nú Diante de Deus Ele te ouve E ele vai te atender E ele vai Colocar em prática O que ele mesmo Disse no evangelho Pede meu filho Eu te darei Bate meu filho E a porta Vai ser aberta Procura meu filho E você vai encontrar Mas enquanto tivermos Nossas próprias armas Nossos próprios Companheiros O Senhor Só fica ao lado Esperando A oportunidade Para entrar Na nossa vida Cante este Refrão do salmo Hoje Sabendo que Para receber O consolo De Deus Você vai ter Que se desolar Este infeliz Naquele dia Em que gritei Vós me escutaste Ó Senhor Naquele dia Em que gritei Canta junto isso Vós me escutaste Ó Senhor Naquele dia Força Naquele dia Em que gritei Vós me escutaste Vós me escutaste Ó Senhor Pegue os seus braços Bem alto E canta mais uma vez Naquele dia Naquele dia Em que gritei Vós me escutaste Ó Senhor Vós me escutaste Ó Senhor Para terminar Bem forte Naquele dia Força Vós me escutaste Ó Senhor Não tenha medo Da desolação Quando isso acontecer Tenha certeza É só a sala de espera Para o consolo De Deus Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Mas sempre seja Nosso Senhor Amém 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 Amém